Sra. Dan Heyer, respeito a Nina e Sra. Tillman, não está totalmente robusto e não está atuando contra a voluntade do povo e contra o interesse do povo. E agora aqui, para não motivo, para não causa, tenho que pagar a bolsa e placa para uma pessoa bem média, em torno da sociedade. O que é, Henrique? Para ter partido na junta ou para decidir que é o desejador, para mim, para cinco pisos ou não? Eu não sei. Eu não sei. Eu vim para a mídia aqui, para três anos na junta. A Sra. Bernabélla, três anos. Bom, de lá, agora eu tenho um problema, como é que três anos na junta. Mas eu sei, eu não sei. E se eu entrevistar a mídia, eu não sei. Quando eu leio o assunto está, quando vai, afetando a mídia, afetando a mídia. É coisa que não pode, é coisa que está antidemocrática e é também contra a direção fundamental de um povo para que o que está tomando lugar. E é perigoso pensar que não está chegando na ditadura, e a ditadura está seca a MPB no momento aqui.